Eu sou muito familiarizado com a câmera, mas na hora de... Gente, eu tô completamente perdida. E aí, garotas, tudo bom? Bem-vindas ao meu canal. Enfim, eu trouxe o primeiro vídeo pro meu canal. Primeiro porque aquele vídeo que eu postei foi mais um teste, tá? Mais uma maneira de me incentivar a sim fazer vídeo para o YouTube. Eu queria estar só aqui me apresentando, tá? Eu acredito que muitas pessoas que não me conhecem, que não me seguem no Instagram, vão estar vendo esse vídeo. Então, eu quero estar me apresentando e explicando o motivo de eu estar por aqui neste momento. Por agora, amanhã e depois e sempre, toda semana. Bom, meu nome obviamente não é a tablogueira, meu nome é Thaís. Eu tenho 27 anos, sou mãe de uma menina de 9. E tenho uma petzinha, uma gatinha de 1 ano e alguns meses. Ela tá com quase 2 anos. Sou casada, cristã e carioca. Bom, a pergunta que não quer calar. Thaís, por que ir pro YouTube nessa altura do campeonato? Com 27 anos. Gente, eu já tô dizendo que eu vou vir aqui pro YouTube desde 2017, que foi quando eu comecei a gravar vídeo com o Instagram, né? E aí o que acontece? A gente pensa muito e não faz nada, né? Eu comecei a fazer vídeo com o Instagram, aí começou as pessoas, né? Deu a achar bastante, falar bastante. Ah, porque você tá assistindo isso. Ah, porque você não é isso. E aí se passou uns 5 anos e eu não fiz o que eu queria porque eu ficava pensando, não fiz o que eu ia pensar. Mas enfim, não me arrependo. Hoje eu sou uma outra pessoa, não sou a mesma tarde de 2017. E eu acredito que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Antes de tudo, gente, eu queria deixar claro que eu não estou em transição, tá? Eu não estou em processo de transição. Meu cabelo já era grande. E aí eu decidi cortar o meu cabelo. Thaís, mas o que você vai trazer pro YouTube? Todo mundo está trazendo. Bem dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Eu ainda não trouxe. Bom, na época que eu comecei a passar pela minha transição, eu queria muito que tivesse crespas falando de como cuidar do cabelo. Por quê? De 94 a 2000, né, que eu tive o meu cabelo, eu fui alisar meu cabelo com 12 anos. Eu não sabia cuidar do meu cabelo. Minha mãe também não sabia lidar com o meu cabelo. Não haviam produtos pra cabelo cacheado. Ou era pra cabelo liso, ou era pra todo tipo de cabelo. E assim, gente, dificilmente produto para todos os tipos de cabelo atende bem o cabelo crespo. Então, assim, quando eu passei pela transição, eu tive a necessidade de vir ao YouTube e ver vídeos de pessoas que ensinavam como mexer no meu cabelo. E aí, algumas pessoas chegaram pra mim e falavam assim, Thaís, se você tá sentindo necessidade de procurar por isso, por que você não faz isso? E aí, aquilo, né, gente, eu colocava muito obstáculo. Primeiro que eu não tinha internet em casa. Segundo que eu não tinha um celular bom. De fato, não tinha. Então, eu procrastinei por muito tempo. Tanto que já faz 5 anos, desde esse meu pensamento, pra cá. Durante a pandemia, eu pensei muito em fazer. Tanto que foi a época que eu mais produzi vídeo pro Instagram. Né? Fiz bastante conteúdo. Só que também, depois, fui desanimando, né, pandemia e etc. Quem estava animado, né? Mas, enfim, hoje, eu sinto que é o momento de eu começar a falar aqui com vocês. E o meu objetivo é o quê? Thaís, você veio pra cá pra poder você crescer, virar uma influência. Novas revocas. Gente, assim, eu acredito que se isso acontecer, vai ser uma consequência, sabe? Assim como eu faço vídeo pro meu Instagram. E o meu Instagram não tem tantos seguidores. Tem poucos seguidores. Mas eu continuo fazendo, porque realmente eu gosto. E aí, este é o momento. Vou estar aqui produzindo vídeos pra vocês. De como poder cuidar de cabelo, de make. Gente, não sei muito. Mas o que eu sei, eu vou passar pra vocês. Porque sempre tem alguém que não sabe nada. Assim como eu, já fui uma pessoa que um dia não sabia nada. Então, eu vou estar trazendo aqui vídeos pra vocês de cabelo, de cuidados com cabelo, de cuidados de pés, produtos que eu mais gosto. E aí, a gente vai conversando. Mas, por hora, eu queria pedir você pra se inscrever aqui no meu canal. Deixar o sininho de notificações ativado pra você receber os vídeos. E toda semana eu vou estar aqui trazendo um vídeo novo pra vocês. Queria pedir pra vocês também pra poder me seguir lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba atalvlogueira, como está aqui. E a gente vai conversando por lá também, gente. Procurem sempre curtir e comentar em todos os vídeos. Eu vou estar aqui interagindo com vocês também e fazendo essa troca lá no Instagram também. E é isso, gente. Na verdade, eu só queria mesmo me apresentar. Pra vocês saberem quem eu sou por agora. Claro que eu não sou Thaís, 27 anos, mãe, mãe de pet, mãe de uma menina casada, cristã, natural do Rio. Claro que eu não sou apenas isso. Tem muito mais. Só que com o tempo a gente vai fazendo essa troca. Eu acredito que vai dar muito certo. E aí, né, gente, eu conto muito com vocês. Até o próximo vídeo.